Música Salve galera, estamos aqui 24 de setembro de 2011 Vendo a nona edição do Cool Metal Fest Cryzion subindo no palco aí agora A gente teve várias bandas no ala Caráter, Possuído pelo Cão, Bandanos Cryzion, Ratos de Porão Espero que vocês curtam, valeu, Cool Metal Fest Porra E como surgiu a ideia da participação do João Gordo em uma das faixas CD? Ah, fazia tempo que a gente queria tocar um cover do Ratos A gente é fã da banda desde o começo De quando a gente era moleque E a gente teve a sorte de conhecer os caras aqui Quando veio pra São Paulo E a gente começou a fazer uns shows juntos Virou uma amizade legal assim E aí surgiu a ideia Um dia a gente estava trocando uma ideia com o Gordo Depois do show ele falou Pô, ia ser legal fazer um som junto, né? Compor junto E o legal que o som que a gente fez com ele Ele tem um pouco de Cris, um pouco de Ratos Assim, é tipo um hardcore metal E participou na época? Participou, com certeza Participou, a letra é dele Então a gente ensaiou junto antes de gravar Pô, pra nós é uma honra assim Sem palavras Uma grande honra ter tocado aí Espero que o Role todos os anos Volte a se repetir E que cresça cada vez mais o Cool Metal Fest Pô, cagadas à parte Pô, fazer 30 anos de uma banda de hardcore No Brasil, cara O maior país, né, meu Do... O país da bunda, né, meu Imagina se eu e o Gordo Fôssemos mostrar a bunda Por 30 anos seguidos Se daria o Ibope necessário E nos tornaria alguma coisa relevante, né Então Eu, pô, tenho orgulho, cara Ratos de Porão, 30 anos, cara É foda 30 anos assim, né Suando a tanga Não é 30 anos, tipo A gente tocou em 82 E voltou em 99, tá ligado É 30 anos tocados, gravados E a própria discografia tá aí Pra tirar qualquer dúvida, né, meu Então Pô, pra mim é classe A Do caralho Então, no momento No nosso processo mental De Maconheiros Da Vila Nhoconhé A gente queria dar um rolê A gente não tinha grana Pra ir Pegar um voo E sair Pra ir pra Europa Aí, assim Se um contrato com as gravadoras Medíocre Fez a gente Realizar essa parada E abrir outras portas Que futuramente durou Então Tá valendo, saca Porra, meu Aí, tipo É uns velhos chatos Que tem um público De uns neuróticos Uns largados Que gostam da gente Tá ligado O público do Ratos É só problemático Nem o que rói unha Nem o que fuma cigarro Tá ligado Som de gente problemática Feito pra problemático E Quem abraça a causa É por isso que a banda existe, cara Se ninguém fosse problemático Que nem a gente A gente não ia tocar pra ninguém Tá ligado Então Essa que é a parada Qual a expectativa De tocar aqui no festival Tão legal Como é Tal Fest E ainda mais Dividir no palco Com os puta nomes Tipo o Crise O Ratos de Porão Cara, não sei Tava muito animado Com a volta do Bandanos Que é uma banda Que a gente é muito amigo Cara, o Ratos de Porão Acho que é uma banda Muito representativa Pra isso que o Possuído faz Porque eles foram A primeira banda Talvez no Brasil A fazer esse tipo de mistura Tiveram que aguentar Muita merda Por causa disso Eu acho Foram muito pioneiros Criaram esse negócio Aí E é muito legal Os caras são camarada E o Crision também É legal Porque é uma banda gigante Mas os caras são super simples Também Então isso é É um tipo de coisa Que a gente valoriza Então é um prazer Estar tocando aqui É a segunda vez Que eu toco no Cool Metal Fest E é sempre uma produção profissional Tem salgadinho Água Cerveja Camarim Pra cada uma das bandas Uma coisa assim Cara Pô A gente nem está acostumado Com essas coisas É muito legal Primeiro pra quem não conhece O que é o caráter? Bem Pergunta difícil de responder Mas é uma mistura assim De metal Hardcore Rock Enfim Tudo que a gente ouve Que a gente gosta A gente mistura E sai o caráter Né Grilo? É Acho que é por aí A gente tenta fazer um som Que ao mesmo tempo Tem uma das nossas influências Que a gente escutou a vida inteira Mas sem querer Ficar preso demais Nem a estilo nenhum E nem a banda nenhuma É Acaba misturando O que cada um escuta E cada um gosta E sai Sai isso aí E como que é Estar tocando no Cool Metal Fest Aqui no festival Dividindo um palco Com o Cris E um ratos E tudo mais Ah Sempre uma honra A segunda vez Que a gente toca No Cool Metal Fest A gente tocou em 2005 Saiu até o DVD Pra nossa banda Pra carreira Foi legal pra caralho Divulgou bastante E a gente sempre gostou Do Cool Metal Fest Justamente porque Não prende a um estilo só Mistura a banda De metal De punk De hardcore De industrial Enfim Que mistura vários estilos A gente tá voltando agora A gente tá voltando agora Pra tocar no Cool Metal Fest No festival hardcore de São Paulo Com o Questions A gente tá muito feliz De estar aqui hoje Nossa proposta É fazer um som Cada dia mais sujo E agressivo Em homenagem ao rato Que tá hoje Com a gente aqui É isso aí Então pra começar Eu queria perguntar pra vocês Pra vocês explicarem Pra galera que ainda não conhece A banda O que é o Hutch Influências e tudo mais Marcelo Como vocês são burros Não conhecem o Hutch Vai pesquisar Caralho Tem internet pra que Influência É quadrinhos Mundo Cão Cinema E hardcore E metal Anos 80 Começos dos 90 Que é o que a gente Costuma escutar E Nazaré também Sério Bom, a questão da influência Não tem como numa banda Não ser uma mistura Do que eu escuto O que ele escuta Eu particularmente Escuto muito Doom Neuroses Burzum Na Radiohead Música industrial Sei lá Não dá pra nem falar Nome de banda É muita coisa Só pra finalizar Eu queria que vocês Mandassem uma mensagem Pra galera Que vai ver Essa entrevista Quanto querer Tem em meu coração Tem em meu coração Quanto querer Obrigado.